Olá, seja bem-vindo! Aqui quem fala é Bruno Marinho e essa aula tem como objetivo apresentar ferramentas gratuitas de SEO. Eu quero aqui nessa videoaula apresentar ferramentas gratuitas disponíveis pelo serviço CleverStat. Através desse serviço você vai encontrar uma série de ferramentas gratuitas para ajudar você nas suas campanhas SEO. Você vai encontrar ferramentas antiplágios, você vai encontrar ferramentas para você analisar a densidade das suas palavras-chave, ferramentas de conteúdo, backlinks, links, domínios e muito mais. Para você acessar o serviço da CleverStat basta você entrar no endereço cleverstat.com conforme você está visualizando em minha tela. Está em inglês, mas é bem simples para você utilizar aqui as ferramentas. Está catalogada as ferramentas aqui. Eu estou aqui visualizando todas conforme você está visualizando em minha tela, mas está dividido aqui em ferramentas de conteúdo. Por exemplo, se você clicar aqui em Contente, tudo você vai encontrar ferramentas específicas de SEO para conteúdo. Por exemplo, uma ferramenta de plágio, você pode verificar se tem conteúdo plagiado no seu site ou no site específico. Você pode visualizar também a densidade de palavras-chave, contar também quantas palavras você tem em um artigo. Então são ferramentas aqui para conteúdo. Você também tem ferramentas para o seu site, como por exemplo, você visualizar uma análise completa do seu site. É bem simples, basta você clicar aqui, colocar o endereço do seu site. Vou colocar aqui o meu site para que você possa conhecer nesse exemplo e clicar em Submit para poder enviar. Então vai ter uma análise completa aqui do meu site. Olha só que legal, vamos ver se eu passei, nenhum site ali é 100%, mas tem aqui a análise completa do site. Olha só, vai aumentando aqui, ele está fazendo análise. É bem legal essa ferramenta, você pode visualizar sua densidade de palavras-chave, os seus acertos, os seus erros. Olha, até agora eu passei aqui na análise, mas tem uma série de ferramentas para ajudar você na sua campanha de SEO. Então vamos lá conhecer outras ferramentas da CleverStat. Eu adoro esse recurso, são todas ferramentas gratuitas que você poderá utilizar na sua campanha de SEO. Ferramentas de conteúdo, ferramentas para você checar o seu domínio, a sua autoridade e muito mais. Vamos entrar aqui para você conhecer outras ferramentas. Olha só que legal, tem aqui a página com todas as ferramentas. Vou clicar aqui em outras categorias, por exemplo, ferramentas de palavra-chave. Vou clicar aqui em ferramentas de palavra-chave. Vou poder visualizar a posição da palavra-chave com o meu domínio, sugestões de palavras-chave e a densidade de palavras-chave. Vamos pegar esse SERP CHECKER aqui para você conhecer. Eu vou poder visualizar a minha posição nessa palavra-chave no Google. Vou pegar um exemplo aqui, eu quero medir meu site nessa palavra-chave. Curso gratuito de e-commerce. Colocar aqui o meu domínio, ok? Bem simples para você utilizar. Colocar aqui desenvolveti.com.br. Eu posso checar as 500 posições. Colocar as primeiras 50 posições. Olha só como é simples. Coloquei aqui curso gratuito de e-commerce. Vou colocar aqui para poder visualizar a posição. Vai aparecer aqui, olha só que legal, estou na primeira posição. E no Yahoo estou na 33ª posição. Então aqui você vai poder visualizar todas as suas posições no Google. São uma série de ferramentas que inclusive faço convite para você clicar no link abaixo desse vídeo ou acessar cleverstat.com para você usufruir de todas as ferramentas gratuitas. Ferramentas de tracking também que você vai encontrar aqui para poder utilizar. Olha só, ferramentas para você poder visualizar sua classificação no Alexas. Ferramentas também de antivírus. Ferramentas de backlinks. Olha só, são muitas ferramentas aqui. Então eu faço novamente o convite para você acessar e poder usufruir de todos os recursos da Clever Stat. E se você gostou dessa videoaula, aproveita, deixa aí os seus comentários que o meu objetivo foi apresentar essa série de ferramentas gratuitas para ajudar na sua campanha de SEO. E até a próxima aula.